Boa noite, eu sou a Cílio Simão, estou começando mais um Área Live aqui direto da Escócia. Hoje a gente está com um pequeno atraso de uns dois minutinhos mais ou menos, mas tudo bem. Em Brasília são 18 horas e hoje a gente vai ter uma live muito especial. Há uma menina super criativa que já passou por aqui na live da Mariana Amaral, da Itens. E aí eu gostei tanto dela que resolvi convidar ela para fazer uma live com a gente. Bom, recadinhos antes da gente chamar a nossa convidada e antes de eu apresentar ela para vocês. Essa semana, hoje a gente acordou com uma notícia triste, a gente perdeu o grande estilista ICM-Arc, uma grande perda para o mundo da moda e do design mundial. A gente fez uma matéria especial aqui sobre um dos desfiles dele e a gente vai dar uma matéria especial sobre a vida dele. Grande perda, lamentavelmente. Bom, semana que vem... Bom, semana que vem não. Amanhã a gente tem uma live especial, especialíssima. A gente vai conversar com uma moça que eu gosto muito, com a Cris Ferraz, lá da Casa Cor. A Cris vai estar aqui amanhã, ela atendeu o nosso pedido e ela vai estar aqui amanhã falando sobre os 35 anos da Casa Cor. Ela que faz parte da história da Casa Cor e que fez a história da Casa Cor durante muitos anos, né? E continua fazendo. A Cris vai estar com a gente aqui amanhã às 18 horas. Não percam. Vai ser uma live muito bacana. Semana que vem a gente estava com o Lauro Andrade programado para a live da semana que vem, no dia 17. O Lauro teve um pequeno contratempo e a gente trocou as lives. O Lauro vai fazer a live dele no dia 24 e eu adiantei a live do Bruno DeLazari, que é esse moço aqui, ó. Então, semana que vem, em vez do Lauro Andrade, a gente vai entrevistar o Bruno DeLazari, que é um super designer, super bacana, um moço jovem que tem um trabalho muito bonito e ele tem um trabalho técnico muito bom, impecável, assim. Vocês estão me ouvindo com clareza? Está dando para me ouvir? Vocês estão... Está dando para... Para acompanhar? Bom, a live de hoje, a gente vai conversar com uma moça que eu acho ela muito simpática, ela é muito criativa, muito astral, muito para cima. Eu conheci ela através da Mariana Amaral, que convidou ela para a live da Itens. E aí eu resolvi convidar a Anne Furtado para a nossa live. Ela é arquiteta e ela tem um trabalho super incrível, né? Com fibra natural. E aí, além da Anne, a gente vai trazer a Amanda, que é sócia dela, no escritório de arquitetura também, para conversar com a gente. Olha, tem alguém que dizer que está tudo certo. Obrigado, Dayana. Dayana, obrigado. Bom, eu vou chamar a Anne agora para a gente começar a conversar. Só um momento. O convite feito. Só um momentinho. Ah, a Anne conectou. Olá, Anne. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora. Coisa boa. É. Eu estava falando... Muito obrigada por nos chamar para participar dessa live. Imagina, eu que agradeço, porque você é uma simpatia. Pois é, muito obrigada. Desde a live da Mariana, né? Que a gente se conheceu e começou a conversar, né? Eu achei muito interessante, gostei muito do seu trabalho. Eita. Está ouvindo? Clareza? Estou ouvindo. Está. E aí, eu te conheci na live da Mariana, né? Na live da Anne. Eu gostei tanto do seu trabalho, comecei a acompanhar. Comecei a ver o trabalho todo. E aí, eu falei, vamos fazer, né? Porque eu estou contando com a história agora. Eu queria começar falando. Então, eu sou arquiteta, né? Me formei em arquitetura, tenho um escritório. E adoro, amo. Mas aí, um certo dia, eu comecei a trabalhar, a brincar um pouquinho com coisas da natureza. Fazia viagens, trazia algumas coisas das minhas viagens. Sempre gostei muito de viajar e sempre gostei de trazer para as pessoas que eu gosto, algo com história. Então, foi assim que nasceu até os cocares e toda essa minha outra marca. E esse outro universo criativo que, por mais que seja criativo, é completamente diferente da vida de arquiteta, né? Da arquitetura. Às vezes, tem gente que acha que é bom que é tudo a mesma coisa, mas não é. É bem diferente, mas é bem gostoso mesmo, porque me abriu várias portas, vários leques. Conheci a Mariana, que é uma mulher super inspiradora. Enfim, e isso também me possibilitou criar cada vez mais outras coisas na minha vida como arquiteta e como pessoa criativa, né? Então, é mais ou menos por aí que é a minha história. Desde pequenininha, você já sabia que queria trabalhar com a minha atividade? Como foi isso? Engraçado, porque, na verdade, imagina. Eu fui criada por uma família de médicos. Pai e mãe médica. Então, bem tradicionais. Então, eu me recordo de ouvir o meu pai dizendo que o sonho da vida dele era ter a família toda como médicos. E eu nunca tive vontade, mas a gente acaba, né? Querendo seguir um pouquinho os conselhos dos pais. E aí, inclusive, minha irmã é médica também. Meu cunhado é médico e eu sou a única que foi por outra área, pra uma área, um mundo criativo, digamos assim. E aí, realmente, eu sabia o que eu não queria. Mas, confesso a você que eu não sabia que o meu mundo, o mundo que me faria feliz e, enfim, realizado, seria um mundo criativo. Até que, um dia, a gente iniciou uma obra na minha casa e eu, realmente, me apaixonei e comecei a alincar desde a minha infância que, na verdade, eu sempre tive esse mundo criativo dentro de mim, mas eu nunca tinha sido desenvolvido. Porque, imagina, você é criada por médicos e a cabeça dos... A maioria é mais assim. Pelo menos lá em casa, todo mundo um pouco com a cabeça fechada. Então, pra eles, eles não conseguiam entender muito. Então, não tinha como alimentar aquilo numa criança, digamos assim. Mas aí, hoje, eu consigo olhar pra trás e ver que eu sempre fui uma criança criativa. Que gostava de inventar coisas. Que gostava de brincar de empreender, sem nem saber que estava empreendendo. Que é algo também que eu tenho me encantado bastante. E, então, na verdade, hoje, olhando pra o passado, eu vejo que, realmente, eu sempre fui uma criança bem criativa. Apesar de não saber que era isso que eu queria. Porque eu acho que não foi algo que foi me apresentado desde cedo. Mas é bem legal, porque, justamente, acabou que... Depois que eu fiz o curso de arquitetura, então, se abriram várias janelas na minha cabeça desse mundo criativo. Tanto que, hoje, eu tenho essa marca de cornite, que são... A maioria dos nossos carros-chefes são os cocares. Mas eu venho criando outras coisas. Eu venho criando balanços, como você viu. Eu venho criando torneiras. E aí, parece que é uma caixinha sem fundo, sabe? Tem até uma pessoa que... Ela tá até na live. Ela anda comigo. Ela disse que eu sou a Ferrari. Ela é meu freio. Porque, senão, eu fico só criando, criando, criando. E eu preciso parar um pouquinho. Executar algumas coisas para, depois, retornar a criar novos produtos. Entendi. E como é que você conheceu a Amanda? Como é que a Amanda entrou nessa história toda? Eu vou deixar ela contar. Ela adora contar essa história. Oi, gente. Boa noite. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. A Amanda, eu tô conhecida hoje. A Amanda, eu tô contando com ela e tal. E a Amanda, eu só vi nas... No post do escritório, né? Ah, isso. Eu amo contar essa história. Porque eu fui a primeira estagiária dela no escritório de arquitetura. E aí, novinha, inexperiente. E ela me apresentou esse mundo novo. Que me fez encantar ainda mais por arquitetura. Me ensinou sobre arte, sobre vida, sobre muita coisa. E aí, ficamos grandes amigas e não nos separamos mais. E aí, Cornith foi nessa fase que ela viajava muito. Eu segurava as pontas do escritório. E ela sempre trazia algo para emoldurar. Coisas assim... Nossa, esse mimozinho que ia dar para um monte de gente. Então, trazia e emoldurava. Porque eu queria que a parede do escritório era muito cheia de história. Ela sempre contava. E aí, começou a criar esse mundo de emoldurar. Tal que Cornith é emolduras em italiano. E aí, a vida nos juntou. Porque essa correria de arquiteto, a vida realmente muito corrida. Ela criou. E aí, vamos abraçar isso juntas. E aí, me mudei até para São Paulo. Aqui em São Paulo, realmente. A gente abriu muitas portas. E a gente preza muito pela Paraíba, né? O nosso produto é feito completamente por mãos nordestinas. A gente faz questão. Tanto que todo mundo que trabalha aqui hoje em São Paulo. Acho que o ateliê hoje. A gente está no ateliê agora aqui em São Paulo. A gente foi catando as nordestinas que estão perdidas aqui na selva de pedras. Digamos assim. Que realmente a gente queria manter essa marca. Todos os nossos produtos têm nomes de praias do Nordeste. Então, o que é muito importante para a gente é manter a nossa raiz. E foi onde nasceu. Então, quando eu viajava, por exemplo. Se eu estivesse num pôr do sol legal. Se eu estivesse vendo, enfim, um momento muito legal. Eu sempre olhava para o lado. E aí, eu pegava uma folhinha. Colocava dentro do livro. Botava atrás do celular. E depois eu emoldurava e trazia para as meninas que estavam segurando as pontas. E aí, eu fui enchendo a parede do meu escritório. Até que um dia, algumas clientes começaram a querer comprar. Ah, Anny, eu mergulho. Eu sou apaixonada, alucinada por tudo que tem a ver com a natureza. Então, certo dia, eu estava mergulhando. Aí, no mergulho, eu peguei umas conchas. E aí, eu ia coletando esse tipo de coisas. Coisas da natureza. Trazia para as pessoas. E dizia, ó, lembrei de você nesse momento. E aí, as minhas clientes começaram a roubar, na verdade. Elas pegavam o quadro e levavam. E eu não podia falar. Então, foi quando eu entendi. Nossa, isso aqui pode virar um negócio. Então, foi quando eu fiz a cornite. Porque quando eu tive a ideia, eu estava na Itália. E aí, eu amo, amo. Enfim, né? Quem não ama, ainda mais arquiteta. E aí, foi quando eu fiz. Cortou um pouquinho o áudio. Voltei, pronto. E aí, foi quando eu decidi. Poxa, eu vou montar um negócio de histórias enquadradas. E eram só histórias minhas, na verdade. Que eu criava, eu pegava, eu pedalava. Fazia trilhas. E na trilha, eu voltava com uma mochilinha cheia de mato. Cheia de folhagem. Voltava, eu viajava. Enchia a mochila de coisas. Enfim, e aí, as pessoas realmente se interessaram. E foi quando eu sempre tive uma paixão. Eu sempre fui alucinada pela cultura indígena. E aí, foi quando um dia eu estava brincando com os trigos. E, nossa, isso aqui dá para ser um cocá. E aí, foi quando nasceu o nosso primeiro cocá. Que foi o que realmente me abriu portas, né? A gente tem vários outros produtos. Mas o cocá e as possibilidades que a gente tem com o cocá. Foi o que realmente me abriu várias portas. Tanto que hoje estamos aqui em São Paulo. Porque realmente foi uma coisa bem legal. Principalmente depois que a gente esteve na Itens. Que agregou muito a palavra. Eita, o teu áudio ficou um pouquinho ruim. Agora eu não entendi. Você está me ouvindo? Agora estou. Perfeito. Bom, o seu escritório tem atuação no Nordeste e em São Paulo, não é isso? Isso. Eu tenho um escritório lá no Nordeste. Minha equipe é toda de lá. Mas eu sempre vinha pegando projetos aqui em São Paulo. E hoje eu estou montando um escritório físico aqui. Junto com duas pessoas. E aí, eu atuo lá e aqui. Gosto demais de trabalhar em São Paulo. Amo minha terra. Nunca vou deixar. Sempre vou ficar. E adoro ficar indo e vindo. Eu sou assim. Eu sou minha artista. Eu sou minha arquiteta. Então, eu adoro esse movimento. Então, para mim, está a gente me pergunta. Anny, como é que tu fica indo e vindo? Mas eu acho uma delícia. Se eu pego o bom dos dois mundos. Por exemplo, agora está muito frio. Então, eu já estou vazando. Você é a nova Janete Costa. Ah, como é? Desculpa. Eu acho que você é a nova Janete Costa. Será? Nossa senhora. Imagina. É, porque a Janete tinha essa paixão também, né? Ela tinha essa paixão também, né? Ela tinha essa paixão. Não é? Sim. Sim, não. Com certeza. Não. E realmente é algo que vem lá do coração, sabe? É algo que... Nossa, a gente acabou de fazer assim. Esses cocares aqui de conchas, a gente acabou de fazer um do meu tamanho. Sem brincadeira. Hoje eu tive que mandar ele para a casa da cliente. E é um ator. Inclusive, foi parceria com a Ita. É verdade. Que ele dá a Mariana. Legal. Prazer. Um coca lindíssimo. Do meu tamanho. Eu quero o aumento do meu tamanho. E aí a gente parte o coração, porque realmente a gente se apega. Porque tudo tem uma história por trás. Tudo que acontece tem uma história. Tem um perrengue. Tem um desafio. Então, é gostoso. Porque quando você olha assim, você faz... A gente coloca tanto amor em cada peça e quando sai daqui no ateliê, a gente faz... Ai, meu Deus, vai embora. E com muito amor. A gente sempre percebe que é muito bem recebido dessa forma. Muito bom. Legal. E aí, não estou muito melhorando já. Eu não estou muito melhorando, né? Tá ruim. Tá ruim de novo o áudio. Nossa, que bom. Melhorou. Começando com essa família. Melhorou agora. Tá melhor. Deixa eu colocar o fone de novo. Tá. Tá, porque aí ficou melhor, eu acho. Vamos lá. E agora? Ótimo. Show. Melhorou. Perfeito. É porque eu estou tendo um delay aqui, mas tudo bem. Ai, que lindo. Bom, o primeiro cocard de vocês foi o de trigo, né? Que você estava falando. Então, eu estava me preparando lá em João Pessoa, né? Que é a minha cidade natal. Eu estava, fui convidada para participar de uma inauguração de uma loja. E aí, a dona da loja fez, era de vegetação, de flores, enfim. Ela, Anny, você não quer expor seus quadros na inauguração? É uma grande paisagista lá da cidade. Daí, eu estava montando no dia anterior da exposição. E aí, às vezes, não é justamente, às vezes eu digo. Tem gente que pensa que a gente passou. É a hora do insight. Você tem que seguir o insight. Então, eu estava montando um buquê de trigo. E aí, quando eu estava montando, eu fui cortando assim o trigo. E eu fiz, caramba, isso aqui dá para ser um cocá. E aí, eu fui montando, montando e eis que surgiu o cocá. Desde então, eu vou aprimorando os acabamentos, a técnica. Assim, mudou completamente. Tem gente que adora o primeiro, porque era mais bagunçado, digamos assim. Mas a gente foi aprimorando. Até o de constas é engraçado, por exemplo. Porque um dia eu estava aqui em São Paulo. E o ateliê era em João Pessoa. E aí, Bruna, que deve estar aqui na live também, que trabalha com a gente. Ela estava em João Pessoa. E aí, eu falei, Bruna, me veio uma ideia agora. Pega essas conchas que estão aí. Eu não tinha nada nas mãos, porque o ateliê era lá. Pega essas conchas. Pega um suplá. Corta o suplá, que eu tive uma ideia de fazer um cocá de conchas. E aí, ela foi só fazendo. Curtiu a ideia e foi louca também. Foi seguindo a minha loucura, digamos assim. E aí, a gente tem até os prints, assim, que é bem engraçado. Porque realmente foi online. E eu dizendo, faz assim. Puxa aqui e tal. E era completamente diferente. Mas tudo surge de um insight. Que eu acho que é esse o ponto. É você ter aquele insight naquele momento. Você respeitar e seguir. E simplesmente executar. Porque eu acho que no universo criativo, se você planeja muito, você acaba não fazendo. Você tem, eu pelo menos, eu parto desse princípio. Eu sou o tipo da pessoa que eu vou, sigo o meu instinto, executo. E depois eu vou vendo os detalhes. O que é como melhorar, como precificar, como fazer. Enfim. Mas eu nunca deixo aquela vozinha de lado, sabe? Eu sigo ela. Então, foi assim que foi surgindo. O de trigo, o de conchas. A gente agora também criou de um outro material, que é uma outra palha. E aí, assim, as coisas vão surgindo. Eu respeito muito esses insights. Esse é o de trigo, exatamente. Esse foi um dos primeiros. Esse foi um dos primeiros. Você vê que mudou bastante o formato. A gente vai fazendo. Então, vai... Ah, não. O formato vai ficar mais legal. Se a gente alongar. Vamos aumentar o penache. Então, a gente vai fazendo esses detalhes para chegar cada vez mais no que a gente acha perfeito, né? Digamos assim. Esse aqui, né? Esse é de trigo, exato. Esse foi um dos primeiros. Ele era mais arredondadinho. Hoje, ele é mais... Pega ali um de trigo depois. E depois, a gente foi dando cores. Você vê que tem uns que tem off-white. Tem todos os tamanhos. Tingimentos naturais, né? Esse daí é natural. Essa aí é a cor natural do trigo. E esse vermelho é uma pintura. Esse vermelho é uma folhagem que a gente faz um tingimento nele. Assim como, por exemplo, o off-white, que a gente vê aqui atrás. Também é uma pintura que a gente faz no material. Mas as constas são todas com cores naturais. 100% a sua natural. E tudo começou com você na mão mesmo. Você mesma fazendo. Ah, eu quebrei. Fiquei com a unha feia. Sujava o cabelo de tinta. Ia para o cliente com a franja melada de tinta. O povo já sabia. Quebrei o vidro na mão. Eu acho muito importante para a gente entender o negócio. Tentar participar de todo o processo, né? Porque aí eu acho que é fundamental. Então, eu tentei participar de todo o processo para poder entender o desafio de cada etapa. E aí foi na mão na massa mesmo. Hoje, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar. E aí, as meninas quebram a cabeça. Às vezes, eu só faço. Aí, a gente se complementa. É esse o segredo. Porque eu adoro criar. Mas o resto, eu deixo com elas. E hoje, você tem uma equipe que faz a produção para você, né? Isso. Essa equipe de artesã. Essa equipe de artesã. Você montou uma equipe. Isso. Você está tendo isso, né? Eu acredito muito na energia das coisas. A gente atrai o que a gente planta. Eu acredito muito em energia. E eu sempre digo, até a Amanda, eu faço. Calma, que as coisas se resolvem por si só. Então, quando eu vim para São Paulo, que eu decidi trazer, apresentei a Mariana e tal. A gente não tinha ninguém para fazer aqui. E eu era louca para abrir o ateliê aqui. Porque era muito mais fácil. Porque a matéria-prima vem toda daqui. Entendeu? A gente mandava para o Nordeste. Então, tinha toda uma complicação de logística. E aí, até que um dia a gente foi conhecendo umas pernambucanas. Cruzou com a gente. Elas novinhas queriam sangue. Sangue nos olhos para trabalhar. E elas toparam. Amaram também o desafio com a gente. E, enfim. É bem gostoso. Porque é o que eu digo. Eu faço assim. As coisas... A gente vai atraindo. Então, as coisas vão acontecendo. Eu sempre digo. Arregaça as mangas. Trabalha. Faz sua parte. Que simplesmente o universo... Conspira a favor. Conspira a favor. Então, as coisas realmente foram acontecendo de uma maneira muito fluida. Mas, ainda assim, nossa equipe é completamente de nordestinas. Não. De nada contra. Se aparecer uma paulista aí boa e arretada como a gente. A gente topa e topa. Mas a gente... Ponequista. Quantas artesãs são hoje, Anny? Para produzir? A gente tem hoje cinco artesãs. Eu estou te perguntando. Eu estou te perguntando isso porque... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar que eu estava fazendo. Estou te perguntando isso porque hoje você atende a itens. Né? Isso. E você atende uma mega marca que é só de quadros para logística. Isso. É um negócio gigantesco. Exato. A gente está atendendo a Aspecto, que é uma fábrica de quadros. Que também tem trazido várias oportunidades para a gente. E há itens também que, nossa, eu adoro, né? Porque eu sempre fui apaixonada pela marca desde a primeira vez que eu entrei na loja. E hoje a gente... Mas hoje a gente tem um grupo aqui de... Quantos? Cinco? Cinco. E aí quando a gente precisa de... Porque a gente tem todo um passo a passo do trabalho que tem que ser respeitado. A gente tem que tratar todos os materiais. A gente faz um expurgo, um choque térmico para não dar nenhum bicho. Afinal, são materiais da natureza e tudo mais. Então, a gente tem um tempo para cada coca, para cada material que a gente respeita. Aprezada a demanda, a gente sempre respeita aquilo. Por exemplo, quando a gente pegou bastante cocares do pessoal da fábrica, que a gente participou da ABMAD, da Aspecto, a gente deu uma pausa um pouquinho nos pedidos do Instagram para poder a gente atender os pedidos com qualidade, que é algo que a gente preza bastante para não perder a qualidade. E aí é isso. Porque assim, a mão de obra, queira ou não, é difícil de encontrar. É, eu sei como é. É difícil. Então, eu prefiro ter poucas pessoas, mas que as pessoas façam o trabalho direito, do que, enfim, sair loucamente atrás de um monte de gente por aí e não conseguir atender. Porque o material tem que ser muito bem cuidado. Você não pode misturar o trigo, você não pode um monte de coisa. Então, a gente hoje prefere ter essa cautela. E é difícil mesmo. E, por incrível que pareça, eu achava que lá no Nordeste ia ser mais fácil de conseguir, mas aqui está sendo bem mais fácil de juntar essa galera do que lá, por incrível que pareça. Olha, que interessante. Eu estou te perguntando isso porque eu tenho essas dificuldades, né? Às vezes você lança um produto, uma ideia boa, mas na hora de viabilizar esse produto tem essa dificuldade toda. Muito, muito. Por exemplo, já teve vários momentos, assim, no começo desse ano, que eu tive que me virar entre a arquitetura e o cornite para ajudar as meninas, para poder atender a demanda. Então, por isso que a gente prefere ter um pouquinho mais de calma hoje em dia, para não ter que abraçar o mundo, porque é muito difícil a mão de obra. É complicado encontrar. Graças a Deus a gente foi abençoada com essas meninas, mas mesmo assim elas não conseguem fazer. Tem um tempo, né? Você não consegue produzir, tem uma produção limite, né? É. Tem alguém fazendo uma pergunta aqui? O Juan está perguntando. Algum cliente já pediu para integrar esses quadros em algum ambiente projetado? Sim, com certeza. Inclusive, a gente tem disponibiliza para arquitetos os bloquinhos para colocar nas maquetes. Olha que legal. É bem legal. Temos várias parcerias com os arquitetos. É bem legal, porque já monta o ambiente, já projeta com aquela cara. O quadro dá uma diferente enorme nos projetos. Então, os arquitetos amam os bloquinhos. Então, a gente, tipo, quem tiver de arquiteto aí que quiser, é só pedir a gente. A gente tem, disponibiliza todos os bloquinhos e você pode apresentar ao cliente exatamente como vai ficar. Isso é bem legal. Essa parede aqui é no estúdio de vocês? É, então, isso aí era no ateliê de uma pessoa. Exatamente. As nossas paredinhas são assim. A gente vai colocando o que dá na telha. A Amandinha, ela é presa a um padrão. Às vezes, ela quer seguir um padrão. Eu faço. Vai botando, que a vida agora vai... Ela mais vai furar a parede. Eu fura, depois a gente fecha. Fura, depois a gente fecha. É igual aquela parede que você estava mostrando um dia no Instagram, que tinha um chinelo arrebentado. Ah, então. Conta essa história do chinelo, que é maravilhosa. Aquele chinelo é engraçado. Aquela parede ali é o meu quarto em João Pessoa. Eu tenho quartos em vários lugares e é aquele lado de João Pessoa. Aquela parede, o que é que acontece? Assim que eu me formei como arquiteto, eu peguei um projeto e aí eu fui... Era um apartamento de praia e eu fui decorar. Imagina, você se forma, você cobra super barato, você quer portfólio. E aí, o projeto, eu levei a decoração pra montar no ambiente, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu quebrei aquele chinelo de porcelana. Eu quebrei o chinelo. E eu me lembro que o chinelo era um valor que era o preço do projeto. Aí, eu tive que pagar o chinelo. Então, eu colei o chinelo e o chinelo tá comigo até hoje, desde o começo. Toda vez que eu comprei, eu me lembro. Porque, realmente, foi a primeira peça que eu quebrei numa decoração. Depois, eu quebrei outras também. Tive que pagar. E aí, eu acho que eu já aprendi. Passei porque eu não quebro nada. Foi literalmente uma chinelada. Foi uma chinelada. Foi literalmente. Mas você sabe que isso acontece mais comum do que você imagina, né? Eu lembro de um caso de uma arquiteta que fez um toy art que era montado com várias festas de várias bonecas. Nossa! Numa demonstração, e perdeu-se as mãos do boneco. Puxa! Eu acho que na hora que abriu aquele monte de papel pra fazer a ambientação, deve ter caído e jogado fora, sem nem ver. Ai, nossa! E era um caso desse, igual o chinelo. Só que era um boneco de ferro. Ah, enfim. Essas coisas também. É, não. Mas é... Não, eu já quebrei outras coisas também. Já quebrei uma peça de arte. Olha, horrível. É horrível a sensação. Porque a gente vai decorar, né? Pra deixar o ambiente. Aí, quando você vê... Hoje eu tento ter mais cuidado, mas eu sou super desastrada mesmo. Enfim. Eu tenho uns prejuízozinhos por ser desastrada assim. Eu vejo que você, nos seus projetos, eu tô acompanhando no seu Instagram, né? No ano cortado. Eu tenho te acompanhado sempre. Sempre vejo os teus vídeos e tal. E eu vejo que você é muito técnica. Você tem uma precisão técnica, assim, no teu trabalho que é invejável. Por você ser uma... Há quanto tempo que você tá formada? Ai, meu Deus. Não gosto de fazer essa conta. Mas tem 10 anos. Tem 10 anos. Mas mesmo assim, porque você é muito jovem, né? Eu tenho 20 anos de profissão. De design de flores. Tá. Eu tenho mais de 20 anos, na verdade, de design de interior. E eu vejo que você tem uma qualidade técnica invejável, assim, que a gente não vê em outros profissionais. Tô falando sinceramente. Ah, que muito legal. Eu sempre gostei. Eu adoro, assim, eu não gosto da mesmice. Eu adoro desafio. Então, eu sempre fui muito curiosa em entender como as coisas são executadas. E, às vezes, quando eu não entendo, eu sempre acredito. Eu sou muito positiva. Então, às vezes, isso é até ruim, porque eu tenho muita dor de cabeça depois pra executar. Mas a dor de cabeça faz a gente aprender, né? Então, eu não tenho medo. Eu faço, por exemplo, às vezes eu crio umas bancadas, por exemplo, bem loucas. Ai, Anny, como é que vai executar? Então, eu vou quebrando a cabeça. Não, eu vou mudando um jeito aqui e tudo mais. Até no próprio cornite, às vezes, eu dou soluções. Ah, faz isso assim, amarra assim, pra não dar jeito. Porque, justamente, eu acho que de tanto tentar coisas diferentes, muita coisa, óbvio, dá errado. A gente aprende. A gente entende. Olha, isso aqui era melhor assim e tudo mais. E isso aí a gente vai aprendendo. Eu acho que é justamente de não ter medo de ficar na mesmice. E sempre apostando em coisas diferentes. Por mais que a mão de obra seja super difícil de executar, passe perrengue. Mas eu sou uma pessoa que eu prefiro fazer isso do que fazer a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que isso me ajudou a ter bastante noção técnica das coisas. Pra poder conseguir executar as coisas que eu saio inventando, sabe? Eu preciso... Afinal, se eu quero inventar um negócio, eu preciso dizer pro cara como ele fazer, né? Porque, às vezes, ele olha pra mim e faz. E aí, o que é que eu faço? Não, vamos criar aqui junto comigo. Vamos juntar isso aqui com isso. E aí, juntos, a gente chega em soluções. E é bem legal, porque a gente só vai aprendendo. É, eu te digo isso porque a gente vê uma deficiência muito grande no curso de arquitetura. Os profissionais saem pro mercado sem saber absolutamente nada. E é uma coisa que eu sempre digo. Às vezes, essa influência é minha com o meio acadêmico. Mas não é. Parece que os arquitetos são treinados pra fazer concurso. Ah, totalmente. Que não será executado. Nossa, demais. Às vezes, eu vejo assim. Pode falar? É, você vê... E eles falam isso pra gente na faculdade, né? Não, participa de concurso, participa de concurso. Mas a gente vê que são produtos que nunca serão executados. Exatamente. Porque tem uma... É tanta viagem que acaba não tendo viabilidade pra sair do papel. Isso, exatamente. Eu entendo que a viagem tem que ter um limite. É, essa viagem tem que ter um limite. Por que que acontece? O profissional vai pro mercado e ele acha que as coisas prótam do nada. Não é? Sim, sim. E aí você tem essa dificuldade técnica na hora de um especificador, por exemplo. Sim, sim. Não, com certeza. Às vezes, por exemplo, recentemente eu participei de seminários de faculdade. E aí eu fiquei olhando assim, o pessoal já no nono período, oitavo, não lembro ao certo. E o pessoal, assim, realmente, como você falou, viajando nas ideias, que eram coisas que não existem. E aí, minhas pontuações foram justamente essas. Como você vai executar isso? Isso vai sair absurdamente caro pro cliente. Então, é um desafio pra gente, porque você quer fazer uma coisa diferente. Mas você quer fazer... Mas não pode sair uma coisa surreal pro bolso do cliente. Mas tem que ter alguém pra executar. E se não executar direito, você vai dar um prejuízo pro cliente. Então, você tem que juntar tanta coisa que a faculdade, realmente, ela não te direciona nesse sentido. Ela faz você viver um mundo que... Eu sempre digo que não é o mundo real da vida de um arquiteto, entendeu? É, é. E o pessoal entra no escritório pra estagiar. E eu tento muito mostrar o que realmente acontece. Como que é realmente o mundo... Eu tento, coloco eles dentro da obra. Eu coloco... Eu faço questão, sabe? De ensinar, de mostrar. Se isso aqui não fizer assim, isso aqui vai dar errado. Isso aqui a gente tá fazendo por conta disso e tudo mais. Porque a faculdade não ensina. Sinceramente. É muito ruim. É muito ruim mesmo. É pra concurso. E pra quem quer trabalhar no setor público, talvez. Entendeu? Enfim. É, mas se a pessoa vai trabalhar no setor público, ela tem que entender mais ainda. Ah, exato, mas aí... Você vai trabalhar com orçamentos reduzidos, né? Isso, mas eu digo mais assim. Na verdade... Perdão, acho que eu falei a palavra errada. O que eu vejo... Por exemplo, na minha cidade tem duas faculdades. Uma eu vejo que prepara muito pra ser mais urbanista do que arquiteto. Entendeu? Que, na verdade, a maioria de quem se forma vai mais pra área da arquitetura, né? Mais difícil pro urbanismo. E a outra faculdade, sinceramente, deixa muito a desejar. Hoje eu vejo assim, os alunos que estudam, que trabalham comigo. Eu vejo que eles chegam assim, parece que não estão entendendo nada do que tá acontecendo ali. Não sabem o que é uma obra. Não sabem o que é que tá rolando. Mas, gente do céu, como é que eu vou explicar? Na hora de materializar é muito difícil, né? É muito, muito. É muito legal você ter ideias. Enfim, é fácil. É o que eu digo. Às vezes eu digo, gente, eu cobraria bem menos se eu tivesse só que ter a ideia. E, toma, aqui a ideia. Tchau. Mas executar, participar da execução. Participar do dia a dia. O cliente estressado. Por que quer que execute logo? Por que a mão de obra atrasou? Por que não sei o quê? Por que não, não, não. Ah, mas era muito mais fácil fazer um negócio básico. Era. Mas eu quero também o desafio. Mas eu preciso saber se aquilo realmente vai ser fácil de ser executado ou não, né? Então, é assim. Tem que ter um jogo de cintura muito interessante para poder lidar com todas essas questões, né? E aquelas surpresinhas de canteiro de obra que aparecem, né? Que a gente planeja, planeja, planeja. Quando entra lá dentro e você descobre as coisinhas, né? É Viga Investir, Viga, não sei de onde que ninguém sabia que ela existia, porque ela está naquela posição, né? Então, então, nossa. É pilar, enfim, é um monte de coisa que vai surgindo. É o pedreiro que no meio da obra erra e o cliente faz, ah, eu não vou refazer, não. E aí você tem que dar um jeito de não prejudicar o seu projeto, né? Então, assim, eu acho que ser arquiteto está muito mais além de só ser criativo e criar algo legal. É você conseguir fazer com que aquilo seja executado. E nisso é que está o desafio, na minha opinião, né? E você gosta do processo todo, né? Você gosta da... Eu gosto, eu acho que... Você gosta do criar, do projetar e do implantar, que é o mais útil. Eu gosto, eu gosto. Eu adoro ver a coisa acontecendo. E eu amo a vida de arquiteta, porque, justamente, todos os dias é completamente diferente do outro. Eu não tenho rotina. E agora, ainda mais com o Cornete também. Então, eu adoro isso. Eu não tenho essa rotina de escritório, sentadinha. Não, tem dia que a gente está em obra, tem dia que a gente está resolvendo problema. Tem dia que a gente está criando e coloca aquela música boa e acende uma velhinha, que eu adoro. Põe um verdinho do lado. Então, eu gosto de todo o processo, principalmente de chegar no final. E aí, a gente vê que a gente realmente está participando de um sonho. E isso, para mim, é fantástico. Olhar e dizer, poxa, eu estou fazendo parte do primeiro apartamento de alguém, de um casal, né? Do quarto do bebê, enfim. E eu tenho muito esse cuidado com cada projeto. Entendo que é um sonho. Você me chamar para fazer um quartinho. Você pode me chamar para fazer uma casa. Eu vou ter o mesmo carinho e dedicação. Porque eu faço como se realmente fosse para mim. Eu me importo como se fosse para mim, sabe? Eu acho que isso também é uma coisa que diferencia. Que diferencia e que também, no final, eu faço, ah, meu Deus do céu, me lasquei. Porque acabo que eu pego uma demanda muito maior do que necessitaria, digamos assim. Mas eu gosto. É isso aí. É uma gente sempre. Vamos falar agora dos produtos da Cornite, que a gente já contou a história, né? Como é que nasceu. Eu queria que você falasse de cocares de concha, que são lindos. Nossa, meu amor. Até tem um detalhe aqui de uma das conchas, né? Você só usa essa concha. Não. Na verdade, os de conchas, a gente tem várias cores. Esse aí é meu roxo. Esse daí é meu laranja. Esse daí é o sagi. E aquele outro é o pipa. São praias também lá do Rio Grande do Norte. E aí, as conchas, elas não... Não é sempre que a gente consegue ter elas. Porque, assim, tem um limite. Tem uma época que o pessoal pode recolher. Tem todo um processo por trás. Então, a gente compra. Tem uma preocupação ecológica com elas. Tem uma preocupação, sim. E aí, não é sempre que a gente tem. Então, por exemplo, às vezes, que nem eu tô fazendo essa parceria com Aspecto, né? Que é uma fábrica grande. E fábrica tem que reproduzir exatamente aquilo que vendeu. E aí, tudo que envolve só de conchas, eu sempre deixo muito claro. Olha, possa ser que a gente não consiga. Porque depende da época. Depende. Então, e aí a gente vai trabalhando com o que a gente vai achando. Então, é bem legal o processo. Porque sempre a gente acaba criando coisas novas. Porque acabou. Não tem mais daquela. Vamos criar um novo produto. E aí, acaba que a gente já cria uma coisa nova por conta da própria natureza, né? Que aí não é eterna, né? Não tem sempre. Essas conchas, elas vêm de que marido? De que animal? Ah, elas são do... Elas são cultivadas? Como é que é? Não, então, as conchas, essas conchas, elas vêm da China, certo? Hoje em dia, tudo acaba vindo de lá, né? E aí, elas... Tem uma época do ano que determinadas conchas, elas podem ser recolhidas. E aí, algumas empresas, elas trabalham e vendem. Tanto que tem época que a gente não acha de jeito nenhum. Então, às vezes eu compro até mais. Mas, às vezes, enfim, quando falta também o respeito, o processo. E vou atrás de novos materiais, novos búzios. Agora mesmo, tem uma que a gente ama. Tá? Ver se eu tenho ela aqui. Olha, esse daí. Esse daí, esse é o que tem dois metros. A gente acabou de fazer com dois metros. Esse daí. Que é o irmão desse daqui. Ele é bem grande, eu vou pegar. E você sabe que esses teus cocares de concha, a primeira vez que eu vim, ele me remeteu a uma canteira que eu gosto muito, que é a Clara Nunes. Ah, que legal! Essa cara é a Clara Nunes, né? Ela usava esses adornos de concha. Não sei se você conhece o trabalho dela. Mas me remete a Clara Nunes. Né? Parece demais. Muito legal. Nunca tinha parado, realmente. Se a Clara fosse viva, com certeza ela estaria usando uma canteira. Ela ia amar. Um contardo desse teu. Né? Com a cara dela. Olha, que lindo. De pertinho. Esse é de trigo, né? Esse daqui é o de trigo. E esse daqui é o de trigo off-white. Ele é um dos que a gente mais vende. Impressionante. Como o pessoal adora. É exatamente a do trigo. E aí é impressionante. Como é um dos que a gente mais vende. Esse daqui, pra ver com detalhes, é o de conchas. Lindíssimo. E é bem legal, porque assim, não tem padrão. A gente vai colocando. E aí ele vai tomando uma forma. Acaba que cada um se torna único, né? Porque nenhum se repete. E às vezes tem gente que quer igual. E aí a gente deixa muito claro. Olha, igual, igual. Não tem como. É, a forma se repete. Mas o padrão das conchas acaba tornando um padrão das conchas. E isso é a garantia de que é um produto único. De que é um produto natural, né? Exatamente. E aí você faz uma série numerada disso? Como é que você faz? Então, o primeiro... Por exemplo, você faz um limite de, supor, 80 peças, 70 peças ou não? O de conchas, ele tem um limite por si só, porque realmente tem um limite, né? Não dá pra gente fazer, por exemplo, agora mesmo. Essa roxa, que foi o primeiro que você mostrou, faz mais de seis meses que eu não consigo encontrar ela no mercado. Então, já entendi que nessa época eu não vou conseguir encontrar ela. Pode ser que eu nunca mais encontre. Pode ser que eu encontre. Então, acaba que por si só, ela acaba tendo um limite de produção. Essa laranja, também não encontro mais. Foram as últimas. Agora eu tô encontrando uma meio rosê. Então, ela vai mudando por si só e acaba que ela tem um limite. Eu quero produzir agora uns novos cocares, que eu queria realmente colocar... Ah, esse daqui eu só vou fazer 40 desses. Esse daqui eu só vou fazer... Eu quero fazer uns ali nesse sentido. Isso. Os de trigo? Não, os de trigo a gente faz, apesar de que o trigo agora também tá um pouco complicado. E aí, eu acho legal isso porque a gente vai se reinventando. A gente acabou de criar um novo, que é feito com... Esqueci o nome. Como é o nome, Amandinha? Não, o nome do material. Enfim, é uma palha totalmente diferente, porque a gente não tava tendo problemas pra encontrar o trigo. E aí, eu olhei assim um dia e fiz... Rapaz, se a gente fizer com um desse... E aí, acabou que ficou lindo. A gente... Eu nem tenho foto dele aqui fácil. Vou ver se ela faz aqui pra mim. Mas é bem legal. Então, assim, a própria natureza vai levando a gente a criar peças limitadas. E o Nordeste é rico, né? E tanta fibra natural bacana, né? Não, demais, demais. Até eu lembrei de uma história agora, porque vocês... A Amanda esteve em Brasília, na Feira Rosenbaum. A Bruna, foi Bruna quem esteve. A Bruna, a Bruna que esteve, né? Ela esteve lá em Brasília, na Feira Rosenbaum. E Brasília é famosa por conta das flores secas, de artesanato. Não sei se você conhece. Mas isso é uma coisa tradicional de Brasília. Que são aquelas flores tingidas, as flores do cerrado, né? Já pensou em usar algum material assim? Demais. É como eu te digo. Eu tenho várias ideias de novos materiais. Por exemplo, o capim dourado, que a Mariana usa pra luminárias. Ia perguntar sobre o capim dourado. Você pretende usar? Eu pretendo usar. Eu quero usar ele. Eu quero fazer um trabalho com o pessoal de lá. Eu quero ampliar esse leque de materiais. Mas, já pensei, por exemplo. Eu adoro velejar. Então, um dia eu estava olhando pras cordas. Quero fazer um mix com cordas e uns trigos. Enfim, acho que dá pra criar vários modelos de cocares. Por isso que eu gosto tanto. Que é um universo criativo. Que é um poço sem fundo. E Brasília, por incrível que pareça... Um poço sem fundo é ótimo. Oi? Desculpa? Um poço sem fundo é ótimo. É um poço sem fundo. Mas, justamente, eu digo. Gente, quem tem... A Moninha vive dizendo. Ela olha pra mim e faz. Tu agradece, viu? Tu agradece por ser criativa. Porque, realmente, não acaba. Esses dias, pra você ter noção. A gente tá criando um produto novo. Porque a gente cola com a Tecbond. Eu vi. E aí, eu fiz. Aí, a gente tá começando... E aí, por exemplo. As nossas tesouras, elas ficam cegas. E a gente começou a guardar as tesouras. E aí, agora, eu quero fazer tudo. Toda a nossa matéria que a gente acaba que descartaria. Eu quero dar uma cara nova pra ela. Então, a gente vai começar agora uma linha desses cocares mais sustentáveis, né? Que é com o resto das coisas que a gente jogaria no lixo. E agora, a gente vai aproveitar pra usar. A Moninha trouxe aqui. Ele é todo neon. Enfim, vai vir aí uma linha de novos cocares. Olha, muito legal. Muito legal. Muito legal. E ele é neon. Então, ele acende na luz. Então, enfim. Vai ser bem interessante. Aí, essa nova fase. Tô animada. Criatividade não tem limite pra você, né? Não tem limite. Como diz o outro. O que tem limite é autoestrada e município. Então, aqui não dá, não. Aqui, se deixar, eu vou o dia inteiro. Eu adoro. Eu acho uma delícia. Assim, eu sou muito feliz com isso. Que maravilha. Eu queria falar num assunto que... Deixa eu mostrar um outro cocares aqui que eu vi agora. Ele é todo vermelho. Ah. Coisa linda. É lindo esse daí. Ele é bem bonito. Também esse daí. A primeira vez que eu fiz... Foi justamente pra Mariana. A Mariana, ela tem um negócio. Ela joga, às vezes, umas coisas. Que aí, você faz. Epa. Você pega ali a ela. Nossa, era legal. Um coca-cucô, né? Aí, eu tava com uma tinta vermelha. E eu vou pintar esse coca. Ela ficou louca quando eu mandei. Que é o caso desse verde também. Esse também. É lindo esse tom de fio. Isso é produto exclusivo da Itens? Nessa cor? Tem alguns, sim. Outros é da Aspecto. Outros são da Itens. Alguns a gente faz exclusividade, deixa lá. E faz questão de não... A gente só vende em São Paulo na Itens. É uma parceria que a gente preza bastante. Esse aqui é o quê? É de palha de... Ah, é essa palha que eu tava falando que a gente inovou. Pra fazer esse grandão. E... Ô, Amandinha, vem cá, pelo amor de Deus. Que eu esqueci o nome. Ele é enorme. Eu não tô conseguindo lembrar o nome. Calma. Eu vou lembrar. Tem um problema... Amanda, socorre. Amanda, socorre aqui. Mas ele é uma palha. A gente usava essa palha pra fazer o penache. E ele tem as conchas também, não é? E essa concha aí que é o cornoscópio. Que também, mesma coisa. Agora, por exemplo, a gente não tá achando mais dessa concha. O que é que a gente tá fazendo? Com... Folhas secas, o acabamento. Cascas também de frutas. Enfim, a gente tá fazendo agora um negócio novo. Isso. Mas ela é linda. Ela se encaixa. Ela é perfeita. A natureza é perfeita, né? É impressionante. Tem uma concha. Uma concha chamada lápis lazuli. Não sei se você já ouviu falar. Nossa, não sei. Preciso falar. Depois você pesquisa. Ela é maravilhosa. Ela tem um tom azul. Lápis lazuli. Ela tem um tom azulado. Ela é bem bonita. Eu acho que ela é grega. Uma coisa assim. Eu vi há muito tempo atrás. Vou dar uma procurada. Isso. E essa imagem ficou na minha cabeça, assim. Que é bem bonita. Vou procurar. É bem bonita. Vou procurar, com certeza. Fiquei curiosa. Bem bonita. Vá procurar, porque eu acho que você vai gostar. Não, a gente tem aqui uma caixinha de... Às vezes eu vou... Ah, você tá comprando algumas conchas novas. A gente tem uma verde linda. Que eu quero fazer um coca com ela em breve. Pronto. Aí esse daí já é uma outra linha de quadros. Que são as árvores da vida, né? Tem todo o significado. Essa questão de você ter raízes. E você... Ah, esse daí é o de... Eu amo esse daí. É o de músicas. Eu quero fazer essa linha em breve. Pra comercializar. Porque esse daí a gente fazia especialmente. Por exemplo, você me dizia uma música. Essa é do Beatles, eu acho. Eu acho que é alguma música dos Beatles. Foi dado pra um pai. De uma amiga minha. É uma partitura. É uma partitura, exato. Eu acho que é... Não sei qual é a música que aparece aí pra ti. É bem legal, porque é uma... Justamente é a questão das histórias enquadradas e eternizadas, né? Então é bem legal. Você pega a música preferida de alguém que você gosta. Esse daí é o de Bougainville. Flores Secas. É lindo. Eu sou apaixonada pela flor do Bougainville. E esse daí é um quadro que, inclusive, o pessoal gosta bastante. Faz bastante sucesso também. Adoro fazer esses de flores também. Outra coisa que me chamou atenção no seu trabalho foi as embalagens que você faz. Ah, sim. Sim, sim. Que são espetacularmente bonitas. A gente gosta de... A gente preza muito pela experiência do começo ao fim. E vamos combinar. Tem coisa melhor do que você ganhar um presentinho com uma embalagem toda especial. Até a do cocá é bem legal. Também... Como a gente pinta o cocá, a gente usava um papel e aí o fundo do papel ficava tão bonito que aí eu comecei a fazer. Então, o fundo do papel vai virar embalagem. Então, tudo acaba virando um processo de reaproveitamento. A Mariana, quando viu a embalagem, enlouqueceu do cocá. É bem bonito. Ela não enlouqueceu. E é uma forma de você causar menos impacto na natureza também, né? Sim, com certeza. Porque a gente precisa de um fundo para fazer as pinturas. Então, o fundo se torna a embalagem. Por exemplo, se você compra um cocá azul, a sua embalagem tem um tom de azul. Então, é legal porque todas as embalagens também são únicas, digamos assim. Elas são exatamente um reflexo do que você vai ganhar ali quando abrir. Então, é bem legal isso. É bem interessante. Outra coisa que me chamou a atenção é que os cocáris tem, parece que, três tamanhos, né? Um pequenininho, um médio e um grande. Então, acredita que hoje a gente está com oito tamanhos, oito tamanhos. É mesmo? Tudo começou com um tamanho só. Aí alguém, ah, você faz um pouquinho maior? Vamos tentar. Ah, agora mesmo a Elie, que trabalha lá na Itens, ela, ô, Anny, você faz um de dois metros? Aí a gente olhou uma pra outra e fez, bora tentar. Quando chegou aqui o molde, eu olhava assim e dizia, gente do céu, isso que vai dar uma trabalheira. Mas aí já surgiu um novo tamanho. Então, assim, vão surgindo sempre novos tamanhos. A gente topa o desafio. Entendi. Eu falei da história do tamanho porque eu vi um pequenininho aqui. É? Não, tem uns bem pequenininhos. Eu vou apagar. Traz um pequenininho, Amandinha, pra doze contas. Eu me lembrei de um outro cantor que é um cantor que está vivo ainda, que é o Ney. Isso é a cara do Ney, mas tudo isso. Nossa, imagina. Queria mandar um pra ele. Imagina. Já pensou? Queria mandar um pra ele. Tem que procurar o Alex Colotone, porque o Alex parece que é amigo dele, já produzia alguma coisa com ele. Tem que mandar um. Olha como é bonitinho. É lindíssimo. É muito bacana. E os pequenos eu acho eles fofinhos. Sabe? Você olha assim. Essa concha é espetacularmente bonita. Muito bonita. Ela é linda. Ela é linda. Ela é uma outra concha também que não é sempre que a gente acha. Você vê, ela não é igual a essa. É. É outra concha. Então, por exemplo, essa daqui a gente achou porque não achava mais dessa. Então, a gente vai se trabalhando sem um padrão porque realmente a natureza põe um limite. Ainda bem, né? Isso aí é a cara da... É a cara da... Olha aqui a embalagem dos tocares. Ai, que lindo. Né? É bem legal. Que bacana. Eu não sei se você conhece a concha da Vieira, né? Sabe a concha da Vieira? Sim, sim, sim. Você sabe que ela é o símbolo do Caminho de Santiago. Sim, 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 sim. Que os peregrinos utilizam ela pendurada no pescoço, né? Ah, não sabe o que eu utilizava no pescoço. Eu sabia dessa historinha. Alguém já me contou. É, ela é o símbolo do Caminho de Santiago e os peregrinos carregam ela pendurada no pescoço que eles utilizam pra beber água no meio do caminho. Nossa, eu não sabia desse detalhe. Alguém já me falou, mas eu não sabia desse detalhe. Muito bom saber. Depois eu vou ler mais sobre isso. Porque de repente você faz alguma coisa, né? Muito bom. O Caminho de Santiago é um caminho espiritual. Sim, que eu tenho vontade de fazer, inclusive, não vai me dar uma ideia. Aba Maria! Mas eu gostei de saber desse detalhe importante. É, eu estudei esse caminho eu que estudei esse caminho quando eu fiz faculdade de avanço. E a gente tinha uma cadeira de turismo. E aí a gente fez um trabalho específico sobre o Caminho de Santiago sobre a periguação, né? aprendendo sobre isso e tal, né? Bem interessante. Eu tenho um grande amigo que ele fez e ele detalha, assim, o caminho e a experiência que ele viveu. E eu sempre fiquei... Nossa, um dia eu vou fazer também. É bom saber disso da concha. Eu não sabia. Muito legal. É, o Caminho de Santiago... Eu sempre ouvi do Caminho de Santiago pra Maluca da Baby com o Suelo, que fez três vezes aquilo, né? Totalmente. É, eu descobri que o Caminho existia por causa da Baby. Eu sempre ouvi do Caminho. Mas eu nunca soube o que era direito até eu estudar e entender o que que era. O que que era com a costelana, como é que aquilo funcionava, né? Isso foi na cadeira de turismo? Num curso de eventos que eu fiz, aí tinha uma cadeira... Uma professora que tratava de turismo e aí ela lançou esse desafio, né? Vamos estudar o Caminho de Santiago que é uma questão turística. Como é que eles se envolvam pelo clube e tal, né? Muito legal. E hoje, morando no exterior, você começa a reparar quanto que o estrangeiro valoriza esse patrimônio material e imaterial deles, né? Sim, sim. Por exemplo, os museus de Londres, todos, você entra, eles são todos de graça, a maioria deles, né? As grandes instituições mantidas pela coroa, eles são de graça na população, mas quando você entra, você tem caixas de doação de dinheiro, se você quiser doar, né? Sim, sim. Uma certa quantia... E quando você sai dele, tem uma loja fantástica com tudo que tem lá dentro. Sim, sim. De imã de... É muito legal. De imã de geladeira, a e-sharp com desenho de pintor de tudo, tem jeito, você tem. Muito legal. E a gente não tem isso no Brasil, né? A gente não tem, né? Esse cuidado, esse zelo, né? Com esses... Esse cuidado. Imateriais, né? E outra coisa que é muito interessante aqui é o seguinte, é... O orgulho que eles têm da cor da bandeira deles. Isso é formidável. Você entra nessas lojinhas lendrinas, tem de tudo, de boina a... Com a estampa da bandeira. Segurador de porta com a estampa da bandeira de todo o cheiro que você possa imaginar. E eu tô numa cidadezinha hoje na Escócia que chama Purt, que é uma cidade pequenininha. Ela já foi a capital... Ela já foi a capital política da Escócia. Os reis escoceses são coroados aqui. Nossa, que legal! E a cidade... Essa cidade é lindíssima. É bem pequenininha. Foi gravado o filme Dois Rainhos, foi gravado aqui. Foi aí. 50% dele foi gravado aqui. E eles estão fazendo uma comemoração. Então, eles estão com umas esculturas públicas que são mulheres de arame. São 22 esculturas. e cada uma representa uma mulher histórica da cidade. Tanto de séculos anteriores quanto mulheres que atuam hoje na sociedade. Ai, eu adoro isso. E aí, cada estátua dessa está posicionada num ponto turístico com QR Code, com o nome da personalidade. Nossa, que legal! Você aponta o QR Code e conta a história daquela mulher. É muito interessante. Incrível, incrível! É, uma coisa assim, sabe? Esse cuidado que se tem com a história do local, né? Muito legal! E as obras públicas todas com QR Code, com a história da obra e com uma conservação absurda. Sim. Sem grades, sem nada. Não precisa, né? Não tem. Infelizmente, é cultural, né? A gente... Não tem isso aqui. É uma pena. Até, assim, essa arte... Eu acho que o Cornish, por exemplo, é muito brasileiro, digamos assim. Mas agora mesmo, como eu te falei, eu estou indo na sexta-feira para Miami. Eu estou levando um coca desses. Quando eu mandei foto para o pessoal de lá, nossa, galera, pelo amor de Deus, o que é isso? Enlouqueceu. Foi a loucura que eu fiz. Olha, Amandinha, vamos sim embora agora para Miami, viu? Você brincar, porque realmente, às vezes, até o pessoal de fora valoriza mais a cultura da gente, né? Do que o próprio... Infelizmente, às vezes, o próprio brasileiro. Mas você sabe que eu tive um design weekend aqui? Sim. E a gente estava com uma... Num pavilhão de iluminação. De luminária. E eles estavam usando o material reciclado para fazer discos das luminárias. E aí eu mostrei uma foto do capim dourado para a moça que estava no stand. Aí ela olhou e falou assim, como é que eles dão banho nisso aqui? Eu falei, não é banho, é natural. Ela falou assim, como assim é natural? Isso é um capim. E ela ficou sem entender. Eu mostrei o capim para ela, mostrei o produto para uma florada. Eles não acreditam. Eles não acreditam. É porque o Brasil é rico demais, né? Bora combinar. Bora combinar. E eu acho que o teu produto, por exemplo, tem tudo a ver com isso, né? Para poder para poder ser exportado. Você já está exportando? Como é que está isso? Então, não ainda, mas a gente através da aspecto também, a gente está com esse plano. A gente tem que agitar muitas coisas internas para começar para dar esse passo, né? Para fazer tudo com muita calma. Porém, agora eu estou indo a Miami a trabalho e estou levando alguns modelos. Estou levando o que dá. Vou despachar um grandão, vou levar uns pequenininhos, porque eu tenho um pessoal que tem lojas de arquitetura lá, brasileiros, mostraram algumas pessoas de lá mesmo e o pessoal enlouqueceu. Então, eu estou apostando muito nisso. Vou levar como um teste e aí, bora ver. Vou levar lá no Artefato também, combinei com o pessoal da Artefato de lá, enfim, estou levando o produto brasileiro. Bora ver no que vai dar. A gente tem uma cliente em Trancoso que ela também está querendo levar para... Ela vai levar para a Espanha. Na verdade, ela é francesa, mas ela vai levar para a Espanha. Ela vai abrir alguma loja lá, é bem legal. Ela mora em Trancoso e aí, ela quer levar também. Eu estou apostando bastante porque eu acho que o pessoal, assim, pelo menos as minhas experiências fora do Brasil, só quando eu digo que eu sou brasileira ou quando eu estou com as roupas da gente aqui, coloridas, cheia de cor, o pessoal enlouquece. Então, eu acho que os cocares por lá também vão dar, vão ser bem legais, vão ser bem... e isso era algo que a Janete fazia, né? A Janete sempre andava com algum objeto feito à mão, né? Eu lembro que o dia... Eu tive o prazer de encontrar a Janete uma vez na vida, 20 minutos de conversa. Sim. Nossa, que legal. E ela estava com uma echarpe feita de... feita manualmente, super bonita, de casinha de abelha, uma coisa super diferente, né? Ela tinha isso, né? O orgulho... O orgulho de trazer o Brasil nela. É, então... Que isso é bonito. Demais. Às vezes o pessoal briga comigo porque eu estou, assim, viajando, aí eu vejo uma conchinha com um furinho, eu amarro aqui no pigente, eu amarro aqui, porque eu acho legal isso de você carregar alguma coisa com você que tem uma história aqui, enfim, um produto único. E é engraçado, de verdade, várias vezes quando eu viajo pra fora, as pessoas vêm me perguntar das roupas, e aí quando eu vejo é uma roupa muito com cara de Brasil, sabe? É bem interessante esse ponto que tu levantou, acaba me relembrando isso, principalmente os vestidos. A gente está falando aqui em Clara Nunes, Clara Nunes, Clara Nunes, e eu lembrei da Mariana de Castro, que a Mariana de Castro está fazendo um trabalho que é em homenagem à Clara Nunes. Nossa, nossa! E outro dia... É, ela está fazendo um trabalho super bacana em homenagem à Clara, inclusive ela estava... Eu vi no Instagram do Valério Araújo, que é estilista, que ela estava usando alguma coisa dele, acho que era uma cabeça dele, de conchas. Ah! Super bonita. Bora olhar, essa é a Ana Amandinha. É. Vamos procurar, porque ela está fazendo um trabalho assim, a Mariana de Castro está fazendo isso. Aham. Quem mais que gosta de gravar músicas da Clara Nunes? A Luciana Melo. Vamos dar uma olhadinha. É fã da Clara Nunes. Uhum. Né? Parece que ela tem um projeto de gravar um CD em homenagem à Clara Nunes. Sim. Nossa! Boa dica! Obrigada. Procure saber. Vá atrás. Vou. Se eu conseguir o contato, eu te aviso. Por favor. Por favor. Bom, me mostra. Ah, peraí, que eu vi um cocar aqui, que eu não mostrei, que é um cocar preto. Ah, é verdade. Nossa, esse preto também. Esse foi um dos primeiros. Esse foi um dos primeiros. Eu vou pegar, tem um aqui, para mostrar, vai de perto. Esse foi um dos primeiros. Lembra o Ouriço do Mar, né? Lembra o Ouriço. Esse daí, lembra, ele está todo espetadinho. É, mas é bonito. Esse daí foi um dos primeiros, ele era bem pequenininho, e aí eu fiz, ah, vamos, porque aí a gente vai fazendo o teste, dentro do ateliê, a gente vai fazendo o teste. Olha aqui, ó. É lindo. O nome dele é Milagres, que é a praia de Alagoas, chamada Milagres. Não sei se você conhece. Não, não conheço. Eu conheço um pouco o Nordeste. O que eu conheço do Nordeste é Fortaleza, né? Fortaleza. E a minha família é do Piauí. Ah, tá, legal. Mas eu fui ao Piauí quando era criancinha, não lembro mais. Mas faz tempo que eu não lembro. O Nordeste é incrível também. Sou fã. É, o povo é maravilhoso, né? E é muito rico o Nordeste, é incrível. A Bahia, nossa senhora, por exemplo, a Bahia é demais. Tem muitas riquezas culturais, né, e materiais demais. A música, né? A música, né? A comida. As cores do local, né? Eu acho que é isso. Falando em referências, quais são as suas referências na música, por exemplo? O que é que te mexe com as suas células, assim, para se dizer? Você falou da Gilberto Gil, por exemplo. Gil é maravilhoso. Eu acho que faz duas semanas que a gente só escuta Caetano Veloso. Hoje a gente acordou. Vamos fazer um café da manhã especial. Caetano. Bota Caetano. Aí bota Caetano e Gilberto. Vai Gilberto e Caetano. Eu tô apaixonada. E aí é de fase. Aí a gente escuta até cansada, coroa toda e vamos para o próximo. Mas os cantores da Bahia, tudo que sai da Bahia, eu sou... A Bahia é um lugar que eu sou bem... Tem uma coisinha, assim, uma paixãozinha. Pelo tanto pela... Essa questão do... As comidas, eu sou apaixonada. As praias da Bahia tem... As trilhas da Bahia. A natureza da Bahia é incrível. Tem muita ilha, assim, inexplorada, né? E os cantores que saem de lá, pelo amor de Deus, né? São... De arrepiar. Quando eu vou projetar, ultimamente, a minha playlist ultimamente, tem sido Caetano e Gilberto. Olha, maravilhoso. Boas referências, né? Eu gosto também. Eu gosto dos... Eu gosto dos quatro juntos e separados. Né? Exatamente. Tem que assistir o documentário de Gilberto. É bem interessante. É, saiu um documentário novo. Vê se eu não tô conhecendo. Eu tô sabendo. Que aí, Preta Gil fala... Eu achei incrível o momento que ela fala. Ela fala justamente assim, ah, o tio Caetano. Eu, gente, que intimidade com o Caetano Veloso. Que intimidade. Imagina, tio Caetano. Eu, ai meu Deus. Mas imagina, é uma grande família, na verdade, os quatro, né? Então, exato, exatamente. Os quatro são uma grande família. Não tem, não tem muito isso, né? Parece que são todos da mesma família. Então, mas foi bem estranho. Ela fala assim, tu Caetano, isso aqui, eu... Que intimidade. Intimidade é ótimo. Também, gostaria muito. Gostaria. Gostaria ruim, não. E fora do Brasil, o que que tá te inspirando ultimamente? Eu sei que é difícil a gente falar, porque tudo inspira, na verdade, né? Tudo inspira. Mas tem sempre, tem sempre aquela coisa que a gente tá te chamando atenção naquele momento. Hoje, hoje, por exemplo, de ontem pra hoje, a gente perdeu um grande estilista que foi o CMIAC, que trabalhava muito com fibra natural, né? Verdade. Ele trabalhava com essa questão do natural, do origami, o famoso plissé que ele fazia, né? Foi uma grande perda. Mas ficou o legado, né? O legado. Sim, com certeza. Olha, e eu sempre falo assim que, na verdade, tudo acaba me inspirando. De verdade. Às vezes, eu tô num local, tudo depende do jeito que a gente olha pras coisas, né? Então, às vezes, eu tô até aqui mesmo, em São Paulo, vou ali no Ibirapuera e eu encontro um negócio que eu nunca vi, uma paleta de cores no céu. Então, às vezes, eu não preciso estar muito longe pra encontrar essas inspirações. Mas eu confesso a você que a maioria das minhas inspirações tem a ver com a natureza. Por exemplo, há um tempo, eu fiz uma viagem pro Atacama e pra Bolívia. Eu fui pro Salá do Ione. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Eu quero muito montar. Eu tô com um negocinho aqui martelando já faz um tempo desde essa viagem. Ultimamente, eu fui procurar umas fotos e aí, eu tava revendo as fotos dessa viagem. E aí, era um negócio que as cores, o contraste do céu. Então, pra mim, sempre é muito uma coisa natureza. Então, o contraste é do azul do céu com o tom terroso. Eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido, alguma coleção dentro de Corniche, criar alguma coisa que tenha a ver com isso. Então, geralmente, é sempre um lugar paradisíaco que eu tenho muita vontade de ir que acaba me inspirando até mesmo antes de ir, sabe? Então, tem muito essa pegada com a natureza. Entendi. Anny, eu queria falar agora porque a gente já falou do seu escritório, já falou de Corniche e eu queria falar agora que você tá... Aliás, antes de terminar com a Corniche, eu queria que você falasse dos leques, que é um produto novo e do chapéu que você fez com a Mariana. Você pode falar disso? Os leques começaram justamente através dos chapéus. A Mariana olhou um dia pro chapéu sem nada e fez, ô Anny, faz alguma coisa nesse chapéu. Bota umas palhas, bota umas coisas e tal e aí é bem legal porque ela dá esse empurrão e você faz, eita, me dá aqui. E aí foi quando a gente começou a criar os chapéus e aí dos chapéus a gente começou a criar os leques que tem uma releitura do chapéu, na verdade. A gente usa os mesmos materiais dos chapéus nos leques, né? que você tá vendo aqui atrás. A gente tem todo na palha, todo no trigo, todo na palha e é um produto novo. A gente ainda tá desenvolvendo a execução dos leques 100% pra poder, né? A gente faz um sempre e aí testa, testa, testa pra depois criar outros. Mas é bem legal mesmo, eu acho lindo os leques. Aí do leque agora a gente já quer fazer mandalas. Aí uma coisa vai levando pra outra e quando vem não tem fim. Mandalas é um negócio que vai ficar bonito. E o leque tem uma referência ao Oriente, né? Porque na minha época, na década de 80, nós tínhamos os leques japoneses de papel pergaminho, madeira, que a gente usava na decoração há muito tempo atrás. Que engraçado. Que eram pintados à mão. Eu não sei quem foi que viu os leques e me mostrou. Ah, eu tenho um leque em casa incrível que veio do Japão, não sei o que, e me mostrou algum leque quadrado também. É bem legal a história. E esse leque especial teu tem uma referência meio afro, né? Lembram os leques, os abanadores, né? Africanos, né? Lembra um pouco. E tem essa referência meio afro-brasileira, né? Eu acho, eu acho muito a cara do Brasil. Tá bem bonito. Parabéns. Muito cheio de brasilidade esses leques. parabéns, eu acho. Parabéns. Eu queria que você falasse agora, porque você é um... É uma alma criativa em movimento, né? Literalmente. Legal, gostei. Eu pus isso no seu texto, inclusive, né? Que você é uma alma criativa. Eu adorei. E depois de fazer o texto, eu vi a história das luminárias com a torneira, que eu achei interessantíssima. Então, é um projeto que eu estou muito feliz. Quando você começou a falar ali no começo, falei, meu Deus do céu, ela pegou uma torneira e encheu uma luz dentro. Fiquei pensando... Até que você mostrou. Aí, quando você mostrou, eu falei, ah, agora sim. Porque, até então, eu estava com aquela coisa assim. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Entendi. É, não, tem todo um processo aí por trás, né? Justamente, eu sempre gostei de trazer coisas diferentes para os meus projetos. E ficou espetacular. Parabéns. Ideia é genial. Está em processo. Acho que vai... Nossa, eu estou super ansiosa para ver os protótipos 100% prontos. Mas, justamente, eu era doida para ter umas torneiras de teto diferentes e aí só achava umas bem caras. Aí, o cliente não queria comprar. Eu fiz, peraí, que eu vou fazer umas aqui. Tu vai comprar agora? E aí, eu comecei a... E eu sou, assim, apaixonada por iluminação, pelo efeito da iluminação na arquitetura, né? Eu acho que, enfim... Eu tenho pós-graduação em light design. Olha que legal! E um amor realmente gigante pelo efeito que a gente consegue com iluminação. Daí, adoro... Não sei porquê, gosto de fazer uns lavabos diferentes e aí uma coisa uniu a outra, né? Tudo que sai do coração vai fazendo assim. Então, enfim... É bem legal porque vários clientes, eles sempre que me procuram... A primeira coisa que alguns clientes falam é Ô, Anny, eu quero muito que você coloque as suas torneiras aqui no projeto, tá? Então, depois disso, a gente acabou de participar de um lançamento do primeiro protótipo porque antes eu fazia... Porque, na verdade, é uma torneira e é uma luminária. Então, eu executava numa fábrica de iluminação. Daí, eu sempre quis unir a fábrica de iluminação com uma de torneiras. E aí, a gente fez o primeiro agora, o primeiro teste. E aí, a gente vai produzir agora os outros os outros desenhos porque, enfim, eu tenho alguns desenhos. Eu tenho até já um desenho no meu bloquinho aqui de fazer a torneira com conchas. Isso é uma torneira iluminada com conchas. Tem um negócio bem louco aí pra sair, viu? Anny, você está com a cornite, com o teu escritório, está entrando nesse projeto das torneiras agora, né? Você está ficando oficialmente designer de produto, né? E aí, você conseguiu... É, você está virando uma designer de produto, né? Isso, exato. Literalmente, porque você tem a cabeça projetual, você não só cria maluquice, você cria maluquice, mas você precisa executar. Isso. E você... E eu vejo que você é inconformada com isso. Não é só fazer um... Você quer viabilizar pra poder outras pessoas também terem. Tanto é que você entrou num acordo com uma fábrica de iluminação e uma de torneiras pra que é um produto só. Isso é muito difícil, né? Sim. Tem que ter visão pra isso, não é qualquer pessoa que faz isso. E tem que apariar a cabeça do pessoal. Bora, bora, bora. É. E é isso mesmo. É desse jeito e tal. Está partindo pra outros produtos? Tem alguma coisa nova que está indo no forno? Além disso? Pode falar? Não, sim. Por exemplo, os balanços, né? Que é algo que eu também gosto demais, que a gente mandou agora pra Juliette. Certo. E aí, o balanço também surgiu como eu queria dar um presente diferente pra minha mãe e minha mãe é aquela pessoa que tem tudo, digamos assim. Eu queria que ela tivesse um presente no dia das mães que ela não conseguisse comprar. e aí eu fiz vou desenhar um balanço porque ela é uma leonina ama tirar foto em balanço. Eu fiz ah, então eu vou botar um balanço pra ela passar o dia tirando foto. Enfim, resumindo. Eu fiz o balanço o balanço nunca chegou pra ela porque quando eu terminei o balanço uma cliente minha quis comprar aí depois outra pessoa quis comprar a gente acabou de mandar pra casa da Juliette que aí vai ser o cantinho instagramável dela. e aí é bem legal porque agora eu tô desenvolvendo outros balanços porque quando acontece isso aí o que que acontece aí um cliente meu chega Ana, eu quero que você faça um pra mim agora mesmo tem um cliente meu que ele deu a ideia de que ele tem uma filha que tem os cabelinhos cacheados e ele queria que eu me inspirasse nisso. Então as coisas vão acontecendo, né vão surgindo e aí eu amo amo balanço assim como amo torneira e aí agora eu tô com essa linha que eu quero desenvolver dos balanços mas a torneira ainda tem muito por vir eu quero também fazer ela na área de praia sabe, é um negócio que eu gosto demais então eu quero trazer uma concha pra torneira que ela saia com iluminação em breve eu quero que o registro da torneira seja uma concha também, sabe se você colocasse no hotel beira-mar imagina que sucesso eu lembro de um você tá falando de concha agora eu lembrei de um projeto de Brasília muito antigo em que pegaram uma concha gigante dessas na Ásia numa concha gigante trouxeram e transformaram numa cuba de um banheiro em Brasília maravilhosa muito legal pensa num negócio super bonito muito não, isso é incrível você tocou num assunto agora que eu queria que você falasse como é que seus produtos foram parar na casa da Juliette eu fiquei curiosa agora então Juliette ela é lá Juliette ex-BBB isso ela é lá de João Pessoa ganhadora inclusive da edição ela participou e o que aconteceu ela é lá de João Pessoa então a pessoa que tá fazendo o projeto dela eu conheço a Camila Soares que é uma amiga minha e aí a Camila tava me comentando que tinha combinado com algumas pessoas de montar um canto instagramável e o pessoal deu pra trás e tudo mais e aí em paralelo as coisas como são uma cliente encomendou um balanço e aí o balanço veio na medida errada veio maior do que era pra parede dela quando eu fui enviar pra cliente o balanço veio na medida errada e aí na mesma semana Camila me conta que precisava de algo pro cantinho instagramável eu fiz Camila Julieta topa um balanço eu tenho um balanço aqui aí ela mandou pra Julieta Julieta adorou enviamos o balanço e o balanço tá lá né que aí vai ser um cantinho de tirar fotos em breve a gente vai tirar as fotos oficiais porque na verdade começou com os quadros eu mandei vários cocares pra lá tem vários eu vi eu acompanhei então a gente fez um bem legal que é uma collab com a Isabelle ela ela desenha mulheres a Isabelle e aí o que é que eu fiz eu assisti o documentário de Julieta e aí a gente fez aí ela fala da irmã que no dia que a irmã tem uma coisa muito importante na vida dela né todo significado quem acompanha a história dela sabe o poder que a irmã tem até hoje na vida dela que faleceu e aí ela conta no documentário que quando a irmã a irmã dela teve um AVC ela tava lá embaixo do hospital com uma amiga e ela dormiu no colo da amiga e aí quando ela acordou ela fez amiga eu sonhei com minha irmã com a Eninha e eu sonhei que ela tava com a cabeça ao redor ela tava feliz mas a cabeça dela tinha muitas flores brancas ao redor daí a gente fez então uma collab com um artista ela desenhou o rosto da irmã de Julieta fez uma releitura e aí a gente colocou as cabeças a cabeça de flores deixa eu ver se eu acho fácil aqui e ah não tenho não tenho nesse celular tá aí e aí aí resumindo então foi bem legal porque a gente mandou pra ela então esse quadro ela foi bem especial porque ela escolheu pra ficar no quarto dela então todo dia ela acorda e ela olha ali pra irmã dela e aí a ideia era que ela visse a irmã com um sorriso feliz e pleno tipo olha você você venceu você conseguiu olha que bonito bem bonito então a gente tá com alguns quadros lá e com o balanço fiquei muito feliz quando o balanço chegou lá fiquei nervosa ela fazendo vídeos em pé no balanço pulando em pé no balanço eu vi eu ri muito eu juro eu queria assistir assim eu não sei próxima story próxima story deu tudo certo porque é só pra sentar é inclusive gente o instagram da Anny é muito bacana é muito divertido ela é bem divertida vale a pena é um dos instagrams que eu acompanho muito assim eu vejo todos eu vejo todos eu procuro ver todos e eu gosto muito é muito divertido ah obrigada ela e o da Marcela lá de Brasília são os instagrams que eu sempre vejo assim ah que legal bom saber e do Thales da do Estúdio Honor meu colega que eu também vejo todos e tudo na verdade eu acabo vendo de todo mundo tem muito jeito que bom feliz de saber disso eu tava vendo isso aqui no seu instagram que são as tagzinhas né com essa letrinha a mão sim exatamente do cornite hoje a gente tem até quando você tava falando do QR code lá das da onde você tá das mulheres né e aí a gente nos quadros a gente põe QR codes também e é bem legal porque a gente tem uma coleção de quadros que você pode personalizar então vamos dizer que você vai dar de presente pra alguém então a gente consegue colocar um QR code com um vídeo seu então a gente gosta de fazer esses charminhos sabe pra deixar tudo mais personalizado dá pra mais trabalho mas pra gente vale a pena ter esse que é de personalização sabe de identidade muito legal eu tô vendo aqui no teu instagram isso aqui ah então esse daí é da tu tem o a da Julieta acho que tu tem esse é justamente da collab com essa artista ela desenhou essas negras pra gente e o legal o nome da coleção é como é preta tu é esse flor porque justamente é como se a gente pegasse o cabelo que por tanto tempo sofreu preconceito né você vê elas deixavam o cabelo queriam alisamento e tudo mais e hoje a gente vê uma tendência todo mundo assumindo os cachos né e aí a ideia da gente era tratar justamente o cabelo como a obra de arte principal do quadro que é como se fosse uma flor né essa é a artista aqui né essa daí essa daí é quem desenhou esse também que isso aí foi pra uma cantora Sofia Gaioso essa daí isso aí a gente fez o cenário desse show ah que bacana é bem legal né a gente fez o cenário e como essa cantora ela tem ela tem alguns projetos sociais com mulheres então a gente colocou só o quadro de mulheres e isso essa daí também é linda essa daí foi o primeiro esse daí é algo que eu mais gosto é bem bonito bem bonito mesmo parabéns parabéns é como eu digo é um poço sem fundo é um poço sem fundo eu tô vendo aqui ó essas imagens são desenhos então é não esses aí engraçados são pessoas que às vezes chegam pra mim e diz Ana eu trouxe isso de uma viagem queria que você moldurasse de um jeito diferente olha isso aí eu vou coloco um fundo de vidro mexo um pouquinho na posição da imagem não fica aquela coisa padrão né vou emoldurar eu molduro se você me trouxer uma foto eu vou emoldurar de um jeito diferente então às vezes já chegou gente pra gente e chegou com uma fotografia e fez eu queria moldurar mas é só comprar um porta-retrato mas é porque queria que a gente desse algum toque diferenciado na moldura e aí tem sempre tem sempre alguém que dá um toque diferente você me lembrou uma amiga que tem uma não sei se ela tem mais a Tatiana Leite ela tem uma marca que chama Casa 15 e ela faz ela é uma fotógrafa e ela emoldura as fotos dela só que o que ela faz de diferente os paspaturros das fotos dela são forrados com tecido ah legal e aí ela pega por exemplo um sari indiano que foi comprado que foi comprado num brechó que tá rasgado e ela retalha esse sari então a moldura é de várias cores diferentes ah nossa que especial é e só tem uma pessoa que faz essa forração que é uma amiga que tem uma bom tinha uma loja de molduras na época que era quem fabricava pra ela e fazia essa forração toda feita a mão é um negócio espetacular assim olha eu sou apaixonada por essas coisas olha aí nossas embalagens é uma de cada cor né então a gente brinca é um momento divertido sabe fazer as embalagens divertido assim pra mim porque por exemplo a mandinha ela fica com raiva porque eu saio sujando tudo não quero saber de nada só vou jogando tinta Amanda você vai Amanda você vai controlando né eu vou controlando ela vai deixar é em tudo na vida é maravilha faz parte do espírito não pode não pode me colocar barreira me deixa eu vi aqui umas embalagens que você põe uma tela isso porque você põe uma folha você põe uma folha isso e sempre é conectado com o quadro tá então por exemplo era um quadro com pen era um quadro com folhagem aí a gente sempre faz conexão é bem bem legal acho que eu gente olha só você quer me conquistar me dê uma embalagem bonita você pode ter dentro qualquer coisa sei lá uma serrinha de unha mas eu amo receber um presente bem embalado então acho que surgiu daí é muito legal você receber um presentinho bem embalado né e esses aqui são os cornetinhos que a gente chama que são bem pequenininhos isso é muito fofinho eles e até na parede acho que tem alguns aqui e aí a gente adora fazer composições com eles não é só pra colocar na parede dá pra você usar na decoração instantes enfim porque você tá não muda a posição né não fica não tem regra não tem padrão né Amandinha a Amandinha adora um padrão mas não tem padrão a Amandinha simétrica é pra ensinar tudo é uma coisa padrão é uma coisa meio Débora Guiar bem pronto assim não é ela estrelha tudo Débora querida ela precisa criar um padrão na cabeça dela nas coisas então mas ela tem quebrada isso aí um pouquinho Débora é uma querida é uma fofa é nossa ela é bem simétrica assim gosto muito do trabalho dela é inspirador eu acho demais demais eu sou bem fã ó deixa eu mostrar pra vocês o Instagram da Cornite isso aí gente que é lindo sigam eu acompanho vejo sempre tô lá sempre curtindo mandando mensagem pra Anne é muito bom a gente tenta também manter um conceito até no próprio Instagram no jeito de postar tá bem bonito o Instagram de vocês vocês tem 8.320 seguidores vamos aumentando isso aqui que a gente precisa né vamos aumentando vamos aumentando a gente vai divulgando Anne eu queria finalizar com você você é uma simpatia eu sei que você fez um esforço danado pra estar aqui hoje né e eu te agradeço demais Amandinha também que foi super simpática obrigada tá você também agradeço você também que agradece aí o espaço tá muito obrigada pela oportunidade é um prazer desde que eu lhe conheci adorei desde sempre sigo curto demais o conteúdo siga aí nesse caminho vamos estar aqui sempre na plateia é a gente vai estar trazendo muita coisa boa tem muita gente boa vindo aí tanto os novos talentos como você né quantos os 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 com mais experiência vamos falar assim não os velhos né os com mais experiência tem muita gente boa no mercado é e a gente vai sempre dar espaço aqui a ideia é você abrir um canal pra que as pessoas vejam um conteúdo diferenciado né é é é o designer por detrás do design né são as mãos que balançam que que movimentam as pernas da criatividade né muito muito eu acredito muito nisso eu gosto dessa poesia pra tudo né ai até arrepia é bonito ver é bonito ver gente jovem que tá levando isso à frente né o handmade o fabricar a mão o fabricar com alma não é não é só fabricar é o fabricar com alma e você tá conseguindo isso brilhantemente estaremos sempre acompanhando aqui divulgando mostrando né é um prazer ter você aqui ter a Amanda as outras meninas também que eu não conheci mas sim estão se abraçadas né muito 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 obrigada foi ótimo e eu tos que você passa de 5 pra 10 20 30 pra você ter bastante exacerbar bastante a sua criatividade né e a gente vai ficar aqui acompanhando e torcendo tá o que precisar o que precisar o que precisar qualquer dia eu vou mandando um cocaí lá pra Londres tá é pode mandar a gente pendura na parede a ideia é fazer uma parede já usa nas lives é a minha ideia é fazer uma parede com todos os com peças de todos os entrevistados né a minha ideia é essa eu quero fazer uma parede com todos os entrevistados mas ainda tô pensando como por exemplo o Henrique que foi o primeiro entrevistado tá fazendo a interpretação artística da logomarta em papel japonês aí a gente tá aí a nossa ideia é essa eu até pensei na verdade em trazer um desenho a mão de cada entrevistado eu queria um desenho a mão de cada entrevistado né que fica mais fácil de mandar também do que né é verdade ah não pois me fala que eu já faço pode mandar se você quiser mandar um desenho a mão teu o que você quiser porque eu quero fazer uma parede atrás de mim com tudo isso né com essa história muito a minha ideia adoro né adoro uma parede com história então essa daí tá fantástica tá convidada pode fazer eu deixo a criatividade porque a criatividade é com você pode deixar vou mandar tá bom tá bom agradeço demais eu queria que você deixasse agora obrigada adorei o papo muito obrigada onde que a gente encontra os teus produtos cornite as torneiras eu queria que você dissesse tudo isso deixasse as tuas redes sociais do teu site se você tiver faz o teu comercial agora que é a hora cornite no instagram do cornite site tá ficando pronto cornite escreve C-O-R-L-C-C-I Isso, o cornite com dois Cs no final Anifurtado com dois Ns e com E Porque senão todo mundo acha que é com Y Arquitetura A gente vai estar disponibilizando os produtos Que eles vão estar numa plataforma chamada Detalhes AF Que são os detalhes que eu crio E aí vão estar os balanços, as torneiras E aí a gente encontra lá E quem quiser só diversão, ter só o Anifurtado Pessoa física Pessoa física Que é esse assim, né? O seu pessoal Esse é o de arquitetura Tá, esse é o de arquitetura De arquitetura Maravilha Muito prazer, muito obrigada O balancinho com a Juliette Isso, olha aí ela Achei É isso mesmo Tinha que mostrar Perfeito, obrigada Obrigada, minha querida Muito obrigada Obrigada Boa noite Eu que te agradeço Parabéns Sucesso pra Cornite Sucesso pra você Pra Amanda Tá bom? Obrigada Beijo, Amanda Beijo Tchau, tchau Meninas Obrigada Namastê pra vocês Namastê Namastê Conversei com a Anifurtado Maravilhosa Da Cornite História inspiradora Mais uma história inspiradora Aqui pra gente E amanhã Tem live especial Amanhã A gente vai estar aqui Com a Cris Ferraz Da Casa Cor Pra falar de Casa Cor 35 anos de Casa Cor E a gente vai conversar com ela amanhã Ela vai trazer as histórias Que ela ajudou a escrever Amanhã às 18 horas tem A minha querida Cris Ferraz Aqui pra conversar com a gente Super simpática E semana que vem A gente tem o menino Bruno De Lazari Fazendo uma entrevista Bacanerma com a gente E dia 24 Laura Andrade Filho Pra falar de Design Weekend E de muita coisa bacana Agradeço você Que ficou aqui com a gente Até o final Obrigado pela presença Obrigado pela audiência Siteária Assista essa ideia Até semana que vem Obrigado